Destaques do mercado agrícola com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar! Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia, nossos amigos do canal Terra Viva. Eu contei um pouquinho aqui da história do Christian, porque ele faz parte desse primeiro movimento da música romântica brasileira, cantada em inglês, com artistas que ninguém sabia que eram artistas brasileiros. Foi uma ideia muito boa para poder tentar burlar a falta de dinheiro para pagar os royalties que as músicas americanas, quando entravam aqui, tinham que receber os direitos autorais. Então, é um tempo muito bacana. É o tempo que eu estava começando no rádio. Eu, como tive uma história muito grande ligada ao rádio e à música, sei dessas coisas. A maioria das pessoas só conhece Christian de Christian e Ralf, a dupla sertaneja. Mas ele começou bem menininho lá atrás, tinha 67 anos, uma grande perda aí para o elenco de artistas do Brasil. Infelizmente, se foi. Vamos lá, então, para o nosso mercado financeiro, commodities agrícolas. Daqui a pouquinho, você viu a resposta do Banco Central, as críticas do governo sobre que tem que baixar juros. 9 a 0, hein? Foi de goleada. Pior que aquela que o Brasil tomou na Alemanha. É verdade, tá? Vou comentar isso aí. O mercado está reagindo positivamente depois desse placar aí, unânime lá, na decisão do Copom de manter a atual taxa de juros. Dólar caindo, exatamente por conta disso, ou seja, viu que o mercado recebeu bem e bolsa subindo. Dó com queda agora de 0,6%, R$ 5,41. O dó vinha subindo anteriormente, agora volta a cair. E Bovespa também reagindo positivamente a essa decisão do Banco Central com alta, de 0,6% nesse momento. Mercados internacionais, lá fora, petróleo em alta nesse momento, 0,9%, R$ 85,80 o barril do tipo Brent, que é referência aqui para o nosso também, da Petrobras. Mercado de commodities agrícolas. Mercado de grãos com predominância de quedas. Hoje, ontem tivemos alta, foi feirado aqui no Brasil, mas não nos Estados Unidos, perdão, foi feirado nos Estados Unidos, então na véspera aqui, no dia anterior, tivemos aqui uma alta nos preços da soja e hoje volta a cair. Chicago agora com queda de 0,8%, os preços da soja em grão. Milho também com queda, 0,8%. Trigo também perdendo 1,4% nesse momento, arroz em casca também caindo 0,2%. No mercado da Bolsa de Nova Iorque, destaca para o café, dá uma disparada aqui, o preço do café não para de subir. Café arábica subindo 4,2% nesse momento, açúcar bruto também, 2,4%. Sucre laranja também sobe 0,9%, algodão também com alta 0,3% e também o cacau subindo 1,4%. Boi Gordo, mercado futuro na B3, está engatando aqui já o terceiro dia de alta, o mercado buscando alguma recuperação também no mercado físico, mercado futuro puxando para cima aqui, já é época de entre safra agora, contrato de juros subindo 0,6% nesse momento na B3 aqui em São Paulo. Tavinho. Ok, Silmar, vamos então a outras notícias, para a gente falar algumas coisinhas, começando aí com essa questão aí da taxa de juros, que o Banco Central manteve a taxa Selic em 10,5% ao ano, depois de sete cortes consecutivos. Decisão que desagrada o governo que discute o equilíbrio fiscal ao mesmo tempo em que pede juros mais baixos para estimular a economia. Ontem o presidente Lula se reuniu com ministros da área econômica pela segunda vez em menos de uma semana. A loja de Ariadne de perfumes e produtos de beleza ia bem, mas veio a pandemia, as vendas caíram, as contas não pararam de chegar e ela ficou endividada. Quando uma dívida começa, aí vem a outra dívida, aí vem a outra dívida, quando você pensa é 30 mil que você está devendo, é 50, 100, e como é que você paga? 100 mil em conta, 50 mil em conta. O Desenrola Pequenos Negócios, voltado para microempreendedores individuais ou empresas de pequeno porte, renegociou cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais em dívidas entre maio e a semana passada. Foram mais de 30 mil clientes. Uma das maiores reclamações é o juro alto, que dificulta o pagamento dos débitos e novos investimentos, o que acaba prejudicando o crescimento das empresas. Hoje, o Banco Central manteve a Selic em 10,5% ao ano, após sete cortes consecutivos, o que desagradou o governo, já que a inflação brasileira está abaixo de 4,5%. A avaliação é que não há motivo para frear a economia. A necessidade de queda nos juros é consenso no governo e entre a maioria dos empresários para dar fôlego ao PIB. Já a lição de casa cobrada do Planalto pelos investidores ainda não foi feita. É o corte nos gastos para manter as contas públicas em dia. Hoje, Lula teve uma nova reunião com a equipe econômica. Uma das propostas apresentadas foi modificar o sistema de previdência dos militares e acabar com os super salários do serviço público dos civis. Mas a sinalização é que o presidente não pretende mexer nesses temas este ano. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, insistiu em um pente fino na área social e no INSS. A estimativa é que as fraudes custam mais de 10 bilhões de reais por ano. No Congresso, o presidente da casa finaliza um pacote para tentar aumentar a arrecadação. Rodrigo Pacheco estuda propor um refis para multas aplicadas por agências reguladoras, uma nova rodada de repatriação de recursos no exterior, atualização do valor de bens do imposto de renda e a regulamentação de jogos no Brasil. Pois é, Silmar, não mexe em temas delicados este ano, porque vai descontentar bases políticas e este ano temos eleições municipais. Aí, depois da eleição municipal, não mexe de novo, porque daqui a dois anos e meio temos eleições presidenciais, estaduais, renovação de Senado, Câmara Federal, Câmara Estadual, enfim, governador, e aí vai, né? E aí cortar gasto que é bom, não corta. E o juro está aí. E os endividados reclamam que não conseguem pagar os juros, porque os juros estão altíssimos. Agora, então, não faz a lição de casa e quer que baixe o juro. Tem gente dizendo por aí, inclusive, que o recado era esse. Faz uma crítica para que o juro continue alto, porque se o juro baixar, aí é que a inflação vai disparar e a coisa vai ficar mais feia ainda. Portanto, é a chamada faca de dois legumes. Corta chuchu e corta abacaxi. É como se... Aliás, você comentou e nós comentamos aqui, o presidente do Banco Central, que tem sido muito criticado, é o voto de Minerva, são nove que votam. E aí, comentamos, inclusive, que ele tem utilizado muito bem pouco o seu voto de Minerva, porque as decisões são unânimes. E ontem, no 9 a 0, mais que a goleada que o Brasil sofreu da Alemanha, na Copa do Mundo aqui no Brasil, no 9 a 0, votaram, inclusive, pela permanência da taxa e não baixar mais, alguns dos conselheiros indicados pelo governo atual. Ou seja, há um consenso dentro do Banco Central. É verdade, Tavinho. Foi o presidente cutucar a onça com vara curta e deu no que deu, né? Ou seja, provocou também o senso de independência dos próprios indicados dele lá para compor a diretoria do COPOM, Comitê de Política Humanitária do Banco Central, que são nove membros. Todo mundo votou de forma unânime pela manutenção da atual taxa de juros. Havia até uma expectativa aqui de que houvesse mais um corte ainda, mas o fato é que existe um consenso dentro do Banco Central, e entre muitos economistas, inclusive, de que a inflação não foi contida, está mostrando sinais de revitalização e parte disso por culpa do próprio governo, que não corta gastos, só pensa em aumentar receita, ou seja, nós pagamos cada vez mais impostos para sustentar uma máquina que não funciona. Isso vale tanto para o governo federal, vale para os governos estaduais, vale para o Congresso, especialmente, que aumenta gastos, aumenta custos lá com parlamentares, com emendas parlamentares lá, que só servem para encher o bolso dos próprios parlamentares, ou seja, existe um descontrole das contas públicas, e o que o Banco Central está fazendo e continua fazendo é se prevenir contra uma escalada, uma reescalada inflacionária no país por conta desse descontrole. Não se corta gastos e ainda se quer aumentar mais imposto, e que é isso que acaba travando a própria economia, e não necessariamente só a taxa de juros do Banco Central. E é claro que é lamentável, é uma taxa altíssima, a segunda mais alta do mundo, uma taxa de dois dígitos, mas o fato é o seguinte, havia uma cenização, havia uma proposta, um interesse do próprio Banco Central, isso ficou claro na virada do ano, quando se sinalizava a possibilidade do ano terminar com uma taxa de juros mais civilizada, em torno de um dígito só, que era o caso dos chamados 9% lá, que vinha sendo sinalizados. Isso acabou mudando diretamente, porque não houve aquilo que se esperava, que era uma convergência maior da inflação para a meta do Banco Central, que é em torno de 2%, 3%, melhor dizendo. Não aconteceu, acabou acontecendo o que aconteceu ontem. Por unanimidade, até para mostrar a independência do corpo que integra lá o Copom, 9 a 0 aqui pela manutenção da atual taxa de juros elevada de 10,5%. E aparentemente não existe uma sinalização de que isso vai mudar no curto prazo, aparentemente isso vai ficar até o final do ano, Otavinho. É, isso aí. Bom, vamos acompanhar e ver. Agora, o corte nos gastos públicos tem que ser feito. E aí você começa a corrigir as coisas. Do contrário, nós vamos aí com a confusão em frente. Aliás, para não deixar passar batido, já era previsto, né? Porque a gente sempre vê essas coisas. Mas é manchete do UOL, aí no seu Rio Grande do Sul, os contratos após o caos das enchentes indicam cartas marcadas entre empresas gaúchas para a reconstrução de obras. Ó, seguinte, eu vou cobrar 100, tá? Não, então, nessa aí você cobra 100. Eu cobro 99, aí eu ganho, tá? Tudo bem. Agora, naquela outra lá, você cobra 99 e eu cobro 100. Aí você ganha. É assim que o negócio é. Infelizmente, por conta da urgência dessas obras, tanto por conta dessa tragédia que ocorre no Rio Grande do Sul, acaba acontecendo isso aí. Alguns tentam se aproveitar do momento, do certo descontrole, do certo relaxamento das regras normais de contratação, acaba acontecendo esse tipo de coisa, né? Ou seja, uma coisa acaba levando a outra. A pressa de tentar resolver os problemas, acaba fazendo com que alguns se aproveitem da situação para ganhar mais. Enquanto a população sofre com as enchentes. É, e aí o dinheiro não dá para fazer o trabalho de reconstrução que precisa, fica a obra pela metade, a população carente, e os que fizeram os acordos ilícitos saem com o dinheiro no bolso. E aqueles que fizeram vista grossa também, infelizmente. Silmar, amanhã você está de volta com a gente aqui no começo do programa. Sexta-feira, amanhã, hein? Combinado, Tavi. Até amanhã. Boa tarde. Abraço. Abraço.